Hoje, dia de São Tomé, apóstolo. Tomé tornou-se conhecido entre os apóstolos, principalmente por sua incredulidade, que desapareceu diante do Cristo ressuscitado. E com isso proclamou a fé pascal da igreja, meu Senhor e meu Deus. Nada de certo se sabe sobre sua vida, além dos indícios fornecidos pelo Evangelho. É de tradição ter ele evangelizado os povos da Índia. Desde o século VI, comemora-se, a 3 de julho, a trasladação de seu corpo paredessa. Hoje, dia também de Santo Padre Rômulo. Padre Rômulo Cândido de Souza nasceu a 20 de novembro de 1929, em Taquaritinga, São Paulo, filho de Antônio Cândido de Souza e Vitória Gimenez de Souza, o primeiro de seis filhos do casal. Foi em Catanduva, São Paulo, onde seus pais moravam, então, que teve contato com os redentoristas, entrando para o seminário Santo Afonso com apenas nove anos, a 7 de junho de 1939. Fez um noviciado durante o ano de 1947, em Pindamonhangaba, São Paulo, onde fez a profissão religiosa na congregação, a 2 de fevereiro de 1948. Os estudos de filosofia e teologia foram feitos no Seminário Maior Santa Teresinha, em Tietê. Aí fez a profissão perpétua, a 2 de fevereiro de 1951. Foi ordenado diácono, lá mesmo, em Tietê, a 22 de março de 1953, por Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba, São Paulo. Sua ordenação sacerdotal também ocorreu em Tietê, a 19 de julho de 1953, e quem o ordenou foi Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba, São Paulo. Padre Rômulo ajudou na formação dos erentoristas, sendo professor por 40 anos. Por duas vezes exerceu o ofício de superior da comunidade e deixou diversas obras escritas. Conheceu a obra da Palavra Viva de Deus em 1997. Desde então, começou a acompanhar as mensagens celestiais transmitidas ao profeta Pedro II. Participou de todas as conferências da obra, dando toda a assistência com a celebração da Santa Missa e confissões. Em 2006, veio morar definitivamente com a família Conceição, durante cinco anos, e depois mais cinco anos na casa paroquial do Santuário de Deus Pai. Defendeu e divulgou corajosamente a obra, dando testemunho várias vezes aos amigos e parentes. Sua maior alegria era estar perto das crianças, onde ensinava, conversava e brincava com o maior carinho e respeito. Faleceu no dia 3 de julho de 2016 e, por sua virtude e dedicação na obra, foi sepultada embaixo do altar do Santuário de Deus Pai, onde celebrou missas, casamentos, batizados, crismas, bodas e primeira comunhão durante dez anos. Muitas vezes pediu para não sair mais de Itaquaras, nem para passeio, dedicando-se inteiramente ao cuidado da igreja. Hoje os fiéis podem visitar o seu túmulo juntamente com o Papa Pedro II. São Tomé e Santo Padre Romulo, rogai por nós! Amigo, não fique triste, Você existe e pode amar. Não pense em nada, ao contrário, seja um vigário que sabe falar. Ouvindo esta sua voz, falando pra nós o que é Jesus. Romulo, este é seu nome, Ensine o homem a levar a sua cruz. Como este é seu nome, Ensine o homem a levar a sua cruz. Amigo, não fique triste e não desiste, Vai em frente, irmão. Não pense em nada, ao contrário, Seja um vigário de coração. Conhece a filosofia, Como fez Maria, A mãe de Jesus. Romulo, este é seu nome, Ensine o homem a levar a sua cruz. Romulo, este é seu nome, Ensine o homem a levar a sua cruz. Amigo, não fique triste, Porque conseguiste manter esta fé, Não pense em nada, ao contrário, Seja operário, como foi José. Ele pouco estudou, Mas Jesus levou nos braços seus. Romulo, este é seu nome, Ajuda o homem a conhecer a Deus. Romulo, este é seu nome, Ajuda o homem a conhecer a Deus. Amigo, este é seu nome, O que é isso?